Música Presidente CCTL observa, Taurasne Timor-Leste, se dá o definir o nosso política de desenvolvimento da economia e relar. E a mítida de pressa no primeiro tópico de desenvolvimento da economia Timor-Leste Tinal Ruanulú Resin Rua Independencia, Presidente Câmara Comercio e Industria Timor-Leste Jorge Manuel de Araújo Serrano Hateten, Timor-Leste Ucunan Tinal Ruanulú Resinona, Maito Horasne Governo se dá o definir o nosso política de desenvolvimento da economia e relar. E a mítida de pressa no primeiro tópico de desenvolvimento da economia e relar. E a mítida de pressa no primeiro tópico de desenvolvimento da economia e relar. E a mítida deawayas é o turismo a제 uma estratégia. E a mítida de pressa no primeiro tópico de desenvolvimento da economia. E a mítida de pressa no primeiro tópico de desenvolvimento da economia e relar. Fica no primeiro tópico de desenvolvimento da economia. Além do nosso presidente CCTL Goteten, Yellow should define a política de desenvolvimento deんだño e protesta das investidores internacionais para criar uma industria de desenvolvimento das economias. O investimento é um investimento para os indoneses de raça, para os habitantes do Barac, recursos suficientes. Nós temos que a empresa botar barca em transição, multinasal, nós fazemos. Estamos agora em Barac, o portanto é aquilo. A estabilidade política, a estabilidade governativa, Não é garantia para o investimento. Então, o investimento vai longe. Não é batida hoje em aban, não. Nós temos que estar agora em desenvolvimento, ou para os investimentos, que nós temos que. Elas são assim, o marcar serão. Nós temos que ficar bloqueada, Nós temos que resumo. Política, o imposto, a proteção. Porque nós temos problemas, Nós temos que ir no fundo. Nós temos que ir mesmo. Nós temos que ir no arrosa. Nós temos que ir no mercado, mas o marcar, e não é, não é. O meu mal é internacional. E por isso, nós temos que ir ao contra de A. investimento da segura isso é o que mostra mas não investimento não tem 30 milhões só que estamos em marcas mundial e multinacional e tem que considerar agora viram esse projeto problema valvo o operador telecomunicação barco o seu silêncio preocupa-los o seu silêncio não preocupa-los não é que é o estatuto de timó o moço recebe isso é o investimento não tem para que investem isso é o tempo até mais uma aluga mas não tem que ser mas não tem que ser a força a economia isso precisa de políticos políticos e o conselho nacional que serão o governo devem mudar da daunha timor-leste foi ninha indústria a nessan produz cerveza o seu companhia internacional hendequen no be aqua não produz o seu investidor internacional nacional ou de distribuir o mercado e o rei laran antes nemós e o investidor barac que carrega o investimento e o timor-leste mas barac que consegue investir também está tuto o rei e bela claro Santina de Jesus Tito Silva e o rei laran e o rei laran e o rei laran Então, vamos lá.